Vamos pra carro, ó, cheia de tatuagem Tatuagem aqui, tatuagem aqui, tatuagem aqui Nossa, que moda Tá linda Quanta tatuagem você tem? Sete Sete? Tá, então pra baixo Só vi três Escondiga aí Não, não, tem uma tatuagem aqui Tem coisa escondida aí, Ratinho Aqui, deixa eu ver Dá uma rodada aí Uma tatuagem aqui É um sininho Um sininho É a sininha aquela do Pepe Pan? Um lacinho Corbel Aquela sininha da Pepe Pan? Corbel Você sabe por que a Disney faz sucesso? Porque tudo termina em mágica Aí é fácil, né? Já pararam pra eu pensar? Que na Disney tudo termina em mágica Ah, ele vai morrer Mas tá vindo aquela baita, aquela pedra em cima do herói Aí aparece uma varinha Transforma em... Aí é fácil fazer, eu quero vir a escrever Se você quiser ir lá em casa Aí eu vou lhe mostrar uma tatuagem que eu fiz na cabeça do meu pai Sai daí! Sai daí! Sai! Se liga na dica, vai! Vai! Que vixi! Bonita! É sete, né? É sete na pessoa Espelho! 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 Pode ser de milagre, pode ser de milagre Pode ser de milagre, pode ser de milagre Serve pra carregar... Toda casa vem usada na lavanderia Ele que carrega água É um resgate... Falso! Maldi, 150! Pode ser de tecido, os índios faz isso no cipó Podestas usam pra luzir Pode ser de tecido, os índios fazem... Rede! Rede! 200! Significa união de uma pessoa Dois mulheres no casamento Pode ser de ouro Oito coloca no dedo da noiva A noiva coloca no dedo da noiva Aliança! Aliança 200! Aí! Aí, tatuagem! Valeu, meu bem! Se ela acerta... Tá pronta? Posso começar? Um minuto e meio valendo 250 reais Vamos lá! Começando! Ela se toma banho Ela se toma banho e vem Vem, vem, vem Vem, vem Chove! É isso! Fica cheia de água Muito relaxante Bangeira! Bangeira, ganhou 50! Vai! Pode ser de madeira ou de plástico Compõe a mesa de jantar Usada pra seitar Pode ser de madeira ou de plástico Tem na sala e na cozinha Vem, vem, vem 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 na sala e na cozinha, cadeira, 100 reais, recipientes com água, peixes nadam, ingeram procuração, recipientes com água, neles se colocam peixes ornamentais, recipientes aquário, aquário, os antigos adoram, tem de casal, tem de solteiro, é colchão, galchão, você cai, alguns tamboretes, dele sai água, fica no banheiro, fica bem choveu, choveu, você tá falando muito alto, você tá dando a dica pra todo mundo, eu falo muito alto? fala muito alto, como tem que falar? mais baixo, alto, como que tem que falar? mais baixo, cala tua louca, vai embora, vamos lá, tá pronto, só pra dar tempo aqui, vai lá, pode começar, um minuto e meio, vai, produto de higiene pessoal, usamos durante o banho, não deve para a baratação, sabonete, agora vai lá, vai lá, doce efeito, com açúcar, vira na máquina, é bacana, você pode dar a senhora, ele fala aí, mas bicho, é doce, deflito! não, tenham bicho, ela adora, pula, pula, pula! o carro tem umaringe? você vai tacar um taking rodandozinho? benéu? tem dois? não, é gioca, tem dois? filha, é potsher, é tocheninais o 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